Eu já caí lá já Essa skin do Krang combina com essa mochila aqui Com essa skin do... O meu do mal ali? É Nossa senhora, caiu um monte de gente aqui mano Tem missão aqui? Alguma coisa? Não tô sabendo Nossa Danilo, eu matei 3 de uma tacada só mano